Eu vou com oito mil, é seis mil. Oito mil, é seis mil, é seis mil. Eu acho que não deu. Olá, vizinha? Uhum. Eu estou aqui... Estou a vê-la. Mas aparece-me na coisa. Deixa eu ver. Já está. Não recebi a notificação. Não recebi a notificação. Não recebi a notificação. A CIDADE NO BRASIL 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 OU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NÃO A CIDADE NO BRASIL eu não sei nem que estará até hoje não vai saltando máquina já vais saber onde é que é ah já ali eu parei aqui não paraste aqui e eu é que parei eu sou um homem de trabalho é meio eu oi 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 oá Vamos lá. Fala, fala. Não, estou a dizer, vou fazer aqui agora os trope trope. Eu juro. Mãe, dá tudo lado agora. Isso é que é? Parece que todos a jogar a pinhada, um está a fugir do outro. Estou aqui a correr a volta do camp e tens a andar de lado para o outro. Estou aqui a correr a volta do camp e tens a andar de lado para o outro. Estou aqui ainda este tempo só chega aí. Ainda tens que despejar. Não te esqueças. Ih, eu estou a dar fucking volta. Eu sou o rei. Eu vou dar aqui uma fucking volta. Vou dar aqui as voltas até cá. Só que é que este trator anda bem. Estás a ofende? O tanque está cheio de grão lá, Máquina. Está. Ai, mas eu não consigo ver. Não vou parar essa computação. Diz ali em cima o ajudante D com o tanque cheio de grão. Obrigado. Boa. Pontei-te. Não há demor. Mas eu sei queimar o feijão. Boa. Cara. Lembra-me de nunca vais ir para o Youtube e pôr o feijão alume. Mas este é o feijão alume? Fuso o feijão alume e vim para o Youtube. Só depois de passar um bastante tempo é que me lembrei. Ah. Ah tá. E agora é o que aconteceu. Queimou. Ah hum. Não. Ficou o... Ficadinho. Ficou o feijão alume. Só depois de passar um bastante tempo é que me lembrei. Ah. Ah tá. A primeira vez tem tu e eu. Ah uma não chega. Ok. Ah tá claro. Uma delas ficou o lixo. A panela ou só o feijão? Ah. O mais um bocadinho é a panela. O mais um bocadinho é a ful. Ah. Diz-se já me acontecia em casa. Mas não foi a mim. Foi a minha mãe. Sabes aquela época em que já não há ervilhas e tu tens aquelas ervilhas que a gente queria? Sim. Pronto. A minha mãe vai fazer uma panela de arroz com ervilhas. Ah. Mete as ervilhas a cozer de boa. E depois o que aconteceu? E só me lembro de ver a minha mãe. Estávamos a limpar a casa e assim. Isso é a hora de almoço. Sim. Só me lembro de estar a cheirar assim. Homem. Isso já me queimava. Cheimava assim. A mim também me cheira a queijo ver o que foi as ervilhas. Não existe. E eu fui lá a ver. E a maica do queimado. Não me donava. E assim. Olha. Vou. Já foi. Lá se foram as ervilhas. Toma-se mais um bocadinho atrás. Isso é preciso ter sorte. Mas são daquelas cenas que acontecem de ser um gajo de perda. Ah. Mas isso é sem duvida. Um gajo de estresse. Pronto. Vim para o YouTube. Não. Eu tinha que ver vídeos. Vim vídeos. Pronto. Deu a hora. Bem. É preciso alguma mãozinha ou nem por isso? Não. 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 O pessoal que foi fugir do trabalho é logo o primeiro. Ui. Não é bolinho? Olha o bolinho. Eu nunca fui do centro do trabalho. Nossa. Atenção. Eu pus a maquina a trabalhar sozinho. É porque eu ia buscar outra topa mais perto. Que era para não perder tanto tempo. Só que eu não fui. Eu não sabia que o t-kpa tinha aquele modozinho de andar às voltas do campo. Pronto. Estragadito. Está-se para mim. Esse modo é horrível. É horrível. Eu também não curto nada de algum modo. Mas é. O... A máquina começa a fazer peões às vezes. E assim. Não sabem usar. Pronto. Está a resposta dada. Não sabem. Mourinho é só por assim. Toma. Vai. Mas o que é que é preciso saber? Chegar ao pai do campo e chegar no H. Não. Vocês não sabem para que é que serve esse modo. Certo. Vou colher à volta por causa dos campos que não são retos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Não. Por isso eu usava o course play. Ah. Até não sei. Pronto. Desisto. É que este modo. Os campos como são muito grandes. Entendes? Sim. Tu podes fazer com que tenhas duas máquinas a trabalhar no mesmo campo. Entendeu? Por isso mesmo. É que eu com ele. Como assim? 25. Da outra vez. A colher a batata. Sim. Pronto. Percebeu? Sim. Essa parte eu já tinha entendido. Eu já tinha entendido. Mas. A questão é que mesmo assim eu acho que dá que meter duas também. Normal. Sem modo. Não. Só que elas empancam ao meio. O campo. Ah. É. É que empancam logo uma com a outra. Como? Com esse modo não emp... Com esse modo ela empancou. Não pode empancar. Claro. Não pode empancar. Você coloca uma num canto do campo. Sem usar o modo. Ah. Está bem. Algumas... Estás a falar em duas pontas do campo. Exatamente. Ah. 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 Mas eu sei que dá para meter tudo a de seguida. Eu fiz isso na altura no... No outro mapa. Quando fui tu querer a batata. Tem cá. Pista aqui até cruza. Ah. 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 Não, então... Mas, mas toma atenção, não é do Carcinheira. Estou acima a pouco do Carcinheira, aqui está. Achas que sim, filho. Qual é que é o nome desse jogo aí? Nome, não tem nome. Então, hoje você não está no on-line? Quem? Eu? Não. Ah, então esqueça. Não. Está no on-line, é o que aparece aqui? Não. Estou a perguntar qual é que é o nome do jogo, vai entrar. Não, não. Estou a perguntar qual é que é o nome do jogo. Nossa, tem alguma lógica? Não está lógica. Você não entendeu. Não. O nome do servidor. Não. Mas porque é que ninguém me lembra a sério? Não, mas o... o trabalhador desiste logo da ti. É RGamer. Ah, tu é do costume, meu irmão. Ah, que pergunta com vocês, meu irmão. Já não me lembro. Nossa, deu um ataque de amnésica. Não, sabe o que é que é? Já te vou explicar. É assim. Não, não, não. Não há desculpas. Deve ter um ataque de amnésica. Não. Oi-se. É assim. Repara bem. Eu, como eu sou entre o seu servidor normalmente, eu tinha aqui, está tudo configurado para aparecer. Aparecia logo automaticamente. O outro dia, quando eu até estava para entrar no servidor do Fly, foi a primeira vez que eu troquei isto, eu até te estava a dizer que ele estava a aparecer. Não te lembras, Fly? Falou? Sim? O Fly não está aí. Não. Mas quando eu fui entrar no servidor, eu até aí te perguntei. Não aparece aqui, não sei o quê. Pois é que eu preparei que isto estava aqui com o filtro RGamer, na altura. Já não lembrava que não é que estava. Mas estava com o filtro com o nome de servidor. Por isso é que não me apareceu. Basta só pôr no mapa. Basta só pôr no mapa. Não. Agora é gamer, nem me aparece nada. Que assim? Mete o mapa. É o... Pai me couve... É o mapa das couves, é. É o mapa das couves. É, é isso mesmo. Opa, é. É isso mesmo, tu sabes. Como é que é? Só que só aparece aqui o Ops... O Opsis Game. E me deixo dar a volta a isso tudo. Não sei se reparou. Já vi que sim. Mas é complicado. Salve, salve Bad Wolfie. É isso. Na erva. Hoje só sai daqui e amanhã de manhã. Aqui a colher erva. Já, já. Agora já. Por fins medicinais. Já sai o som. Eu tenho que ter o aplicativo aberto. Isto é erva para fins medicinais. Mas fazer comprimido para as vacas. Do jogo, atenção. Logas, seja bem-vindo. Bem-vindo, Logas. Isto está no continente da Europa, não está? Eita. Já vou jantar e tenho fome. Isto é bom. Então vá. Porque eu não encontro servidor. Ah. Bem-vindo. Não encontro. Tá. Mapa. Pine Cove Production R.O.S. Todos os idiomas. Jogadores máximos 16. Sem palavra a passo. Não. Sem partidas completas. Não. Atualizar. Meta atualizar. Atualizar. Nome servidor nenhum. O único que eu tenho que me aparece aqui. Opsis Game. Opsis Game. Eu estou a jogar, moço. Eu estou a jogar no server. Ai o Gui. Calma, calma. Calma. Eu vou mandar até uma print. Calma. Oh Bad Wall. Mandou dar para o vídeo de corte. 5 estrelas. Não. Ai pela tua força. Muito obrigado. Tá. Só ai. 3 coisinhas. Voz. O som do jogo. E a qualidade está boa, tanto na Twitch e no YouTube, se puder ser, agradeço-te imenso a tua opinião, tá? Deixem-me lá ver a cena, deixem-me ver isto a carregar. É, chica, querida, boa noite, chifia. Mete idioma português, 16, não, sem preferência... Mete 100 idioma português. Não tá, não. Tenta lá. Ah, acho que estou queimando. Jéssica, toda a gente está assistindo no YouTube, migrem para a Twitch, porque eu vou fazer mais lives na Twitch do que no YouTube. Eu ainda vou dar a oportunidade ao YouTube, mas a Twitch eu vou começar a atacar lá e força. Porque a Twitch eu neste preciso momento... Eu estou secante a jogar. Esse é um dos factores. Eu se quiser falar de política, posso falar de política. Eu se quiser mandar alguém passear nas couves, posso mandar passear. E eu no YouTube não posso fazer isso, tá? Tem certas vantagens. Exatamente. Começam-se a subscrever lá, pessoal. Começam-se a... A seguir o TK, se tiverem oportunidades de... Subscrever, subscreveram. Pessoal, a live está com delay. Caio o TK agradece. Ah, foi. A delay está com... com atraso, tá? Então, vou usar a Restream. Ahn? Desculpa, mas tu deces-te assim a delay está com atraso. Everyday. Sop. Help me, pede aí. R grande para o Jemar. Onde? No nome do jogo. Ah, bem. É, mas eu escolho o resto minúsculo, não é? Sim. Você printou no servidor. Agora não consegue entrar. Não dá. Não encontra o que é que oito. Iniciei o farming. Isso é psicológico. Pessoal, aí o sistema, é verdade, eu vou deixar aí na descrição. E aí pessoal, vocês veem a descrição do Twitter, do Twitter, aí o que eu já estou a sonhar. Já andas no Twitter, já andas no Twitter. Eu por acaso não sou o Twitter. Olha, é mesmo isso, é isso. Olha lá, olha lá a descrição do Twitch, tem lá uma nova maneira de ajudar o TK. Vocês não pagam nada por isso. E até é bem simples de utilizar, que é os Loots. Vocês, aquilo aparece uma publicidadezinha de um jogo. Vocês venham lá, vocês só precisam de pôr o vosso e-mail. O nome como vocês querem ser conhecidos, entre aspas, com o TK para vos... vos chamo na live. Neste caso, na mensagem que eu leia. E vocês escrevem a vossa mensagenzinha. Só tem de submeter e confirmar ao vosso e-mail. E passado um X de tempo, 5 minutinhos, menos talvez, TK para recebam a vossa mensagem na live da Twitch. Na Twitch e no YouTube já. Já recebes no YouTube? Ya. Pessoal, é uma forma de ajudar. Ya. Não é... Como é que é de vos dizer? Acaba por ser tipo um super chat. Isso é uma... Eu achei a ferramenta muito boa. Acredito é que o pagamento é zero. Tá? O pagamento é... Até dá vergonha de falar o valor. Mas é uma boa forma de vocês ajudarem. Vocês realmente gostarem. Se não podem financeiramente. Ao menos podem me fazendo isso. E eu usar como se fosse tipo um super chat. Que aparece na tela e toda a gente pode ver a vossa mensagem em destaque. E é uma pequena ajuda que o TK tem para ele, neste caso. Só uma pergunta. TK has dado a pergunta. Como é que essa ferramenta... Alguma coisa é que eu não entendi. Não é por nada. Eu estava a tomar-te só com o Paulo e me estava a dizer. Porque eu não sabia. E estava... E foi-te a perguntar. Mas quando você coloca o e-mail, por exemplo, certo. Você está a subscrever a newsletter desse jogo. É isso? Não. Tu só metes o e-mail para confirmar que foste tu a mandar a mensagem. Pronto. Não é por... E tu depois aquilo aparece numa serinha no e-mail... Quando os jogos pedem as vezes e-mails que é para a subscrição... Não, não. Aquilo não é um jogo. Aquilo tipo aparece a publicidade do jogo. Sim. E depois no final... Não. Tu só tens que pôr o teu e-mail a mensagem que queres... Já percebi. Ou seja, aparece a publicidade... Mas depois não tem nada a ver com a publicidade. Não, nada. Nada a ver. Aquilo é só uma maneira de fazer publicidade ao jogo... E de... Ajudares neste caso do streamer que está a usar. Já percebi. Já percebi. É que as newsletters são muito chatas. Por isso subscreve um bocadinho as newsletters sobre o YouTube. Eu quero saber se esses softwares é maravilhoso. Até blocam fartura... Pois... É... É... O que a gente diz sempre... É... E ou... Há de bloco alguma vez? Não estou a dizer tu. Uma maneira de dizer. Obrigado, Bad Wolf. Obrigado. E aí, Jéssica? A tua mãe como é que está? Está tudo bem com ela? Esqueci de me perguntar-te. Só pensei aqui na conversa. Alguém sabe se o farming atualizou? Negativo. Ah, atualizou, atualizou. Ah, também atualizou ontem. Pronto. Claro. Cabeça de Andrinha não atualizou. Como é que eu adivinho que saiu uma atualização? Explique-me. Porque o Steam fazes automaticamente, filho. Se não atualizaste o problema foi teu. Se selecionares esse assim. Não. TKJ. Eu não tenho farming nesse Steam. Não se esqueça. Ah, pois é. Tens via... Via antiga, via CD, pois é. Via antiga, via CD, pois é. Hehehe. Tem que ir ao site mais chato. Pois. E aí se tiver disponível. Hehehehe. Pois é. Bem fodra. Bem fodra. Mal, mal. Isso é bem fodra. Oh, nem o site existe já. Já já viste? Ah, isso é prejuízo agora. Hehehehe. Quero ver. Quero ver que já havia visto o site. Hehehehe. Pessoal. Quem está no YouTube. Hoje, hoje, vou estar... Mamãe, tu está nisso, tá? Alguém me arranjou um update? Acho que não olhe. Eu não era para abrir a live. Eu não era para abrir a live no YouTube. Eu só abri porque lembrei-me. Não sei se essa pessoa já está a ver a live. Eu só me lembrei por causa do João Paulo Maia. Que é o que segue aí as lives de farming. Eu só abri no YouTube da propósito por causa dele e das pessoas que costumam acompanhar no YouTube. Porque senão eu não tenho aberta a live hoje aqui. E que a ideia foi... Que a ideia foi eu. Porque é assim, pessoal. Eu pensei em vocês que isto aqui é um subscritor que deve ser. E um ajudante. E eu pensei logo assim. Pessoal. Oh, take up. Isto é assim. Se pessoal não está habituado é que faças lives aqui. Faz no YouTube. A avisar que vais começar a fazer mais lives. Na Twitch. E menos no YouTube. Para o pessoal continuar a seguir. É. Isto é que a cabeça pensa, pessoal. Não. Eu acabei de ter uma ideia. Sabe quem é que eu vou pôr a trabalhar a fazer servicinho para mim? O Nightbot, filho. Olha. Vou pôr o Nightbot a trabalhar. E se eu quiser. Isso aqui, mano. Oh, a máquina está cheia. Lá, já lá. Estou forte a ver andar às voltas. E eu... Já perdi o fio à meada. Alguém me arranja o update, por favor. Como assim, fala? Como assim, fala? Pô, mas a gente estou usando a Steam, filho. E agora como é que eu estou a lhe disse ao jogo? Mas vocês não há... Mas vocês estão a brincar ou estão a falar a sério? Como assim, fala? Pô, mas eu estou a usar na Steam, filho. E agora como é que eu estou a lhe disse ao jogo? Ops. Pessoal, 2 segundos. Como é que eu faço isso? Deixa-te até correr. Farming está aqui. Mas o site não te abre? É capaz. É capaz é. Do quê? A tua DLC não vai sair, filho. Como assim? A DLC. Estou a nadar completamente. Epá, é 1GB. Não vou conseguir passar. Agora copiar. Copiar, copiar. O marcador também não. Copiar ligação. Como é que eu vou fazer isto? Assim vai baixar direto. Guardar a ligação como. Copiar localização. Pesquisar. Eita. Não dá para passar. A privada minha. Deixe, 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 deixe. Espera aí. Deixe que isso talvez já dê. Espera lá. Acho que eu arranjo a solução para tudo. Vai lá se consegues assim. Não. Não consegues. Agora. Vamos lá que está tudo bem. Porque eu estou aqui a encher o reboque. Vou despejar ali o que eu também achei. Mas mandar. Vou mandar Nudes. Diz a Jessica. Nudes. Meu Deus. Nudes. Diz para pôr na descrição. Não. Não vou pôr na descrição. É para o pessoal ir na Twitch. E ir lá buscar. Eu sei que não tem. É mesmo para o pessoal ir a Twitch. Landei o que? Landei o que? O link do Lutz. Rápido. Password. Ai meu Deus. Ai. Esqueci. Eu assim não consigo checar. Fala Marcos Mendes. Como é que é? Fala Marcos Mendes. Este trator nunca deu tanto na vida, Fonix. Se a cena estava me dar travadas e atingiu os tracentos. Está lá a cena. Trator deste porto com dois revocos carregados. Sem estresse, do game. Sem estresse. Doce a hurry, meu amigo. Doce a hurry. Vou andar um mês inteiro a fazer publicidade. Ou o que? Quando é que é para o seu? Oh, Jéssica, obrigado. Já percebi o que é que é que é o Nuts. Entretanto, eu vou tentar descobrir. Muito obrigado, tá, Jéssica? Eu vou já mandar a mensagem para o Seguir. Eita lá, Seguiro. Já não é preciso, Bolinha. Já descobri. Não faz isso comigo, não. É sexta-feira, trabalhei a semana inteira, mas não tenho um que estão no bolso. Isso não é nada bom. É sexta-feira, filha. Sexta-feira, vamos embora. Matosuba, salve, salve, anda para cá. Vamos embora, vamos trabalhar. Anda para aqui trabalhar, Matosuba. Muito louco. Sim. É que hoje é sexta-feira. Trabalhei a semana inteira e eu perdi o fio à meada. O milho é para a porta do Nuts. É sexta-feira, não é? É. O janto todo queimado. Ora, o que é que então se pode fazer nesta quinta? Fica a desencarrega, a máquina... Eita lá, Seguiro. É para cortar a pau? Não. E eu puxei o que estou sempre a pensar no... Começa a cultivar. Começa a cultivar. Cultivares? Já é, sei que eu vi. Já te mandei... Uma agradecita e tudo. Está com delay, não te esqueças. A live está com delay, tá? Ele não sabe fazer isso. Tem que cá para os outros trabalhadores para isso. Não, o reboque, o reboque do milho, não. Não, tem que abrir a cultivar e cultivar, não. Ele. Até ele se não sabe coisa e vai-se saber cortar pau. Não cortar pau, vai cortar pau todo torto. Eu... Eu não vou ver. Fernando, muito boa noite. Eu não sei qual é que ele é lá, que ele é da... Nossa, que minhoca que aqui vai. Olha para isto. Olha o... Onde é que isto começa? Deixa eu lá ver. É com esta máquina amarela. Com essa lá em cima. Já. Oh, moço, mais vale ir cortar. Se for para ir cortar pau, mais vale ir eu, não. Oh, bolinha. É isto que é para... Esta máquina que é para cultivar? Polvo. Eu não sei qual é que é a máquina. É uma máquina amarela em cima. E vermelha em baixo. Estás onde? Do... Lá na central. Nossa. Na central de quê? Da mel, da modaforce? É o pé das galinhas. Eu sei, eu estou a travar um bocadinho. Não, isto é para guardares no silo. O silo? WTF? Sério? Um milho é para guardar no silo. Não. Não, não, não é isto, não é isto. Estou a perguntar se esta máquina é para cultivar. Não, não, isto é para furtivizar. Vai lá engatar, vai lá engatar aquilo, se achava. Vem cá. Eu não sei daquilo que eu tenho que ir para o gordo a... Está lá em cima. Está lá em cima. Ah, é esta aqui, é esta aqui que está a minha fila. É esta aqui, castanha, é atrás de mim. Está aqui. Pessoal, vou passando a mensagem e o... É cultivar ou é me amarar? É esta aqui. Eita, lá se quer ararar. Tendo-se arar, colherar. Não, não é com esta. É com esta do lado, do lado de cá, de onde eu estou. Ah, tá. Depois tens que fazer x, senão isto não faz nada. Oh, deixa só coisa. Eu hoje, quem está a assistir à live, eu hoje vou-me tornar chato por causa disto, tá? Espero que compreendam. Se não forem inscritos na Twitch, ou se seguirem na Twitch, logo para mim é link da Twitch, tá? Eu vou fazer lives com mais frequência na Twitch. Eu vou ainda fazer lives no YouTube. Estou a usar o Restream. Porque eu ainda tenho muita gente ao estudar daqui no YouTube. Eu quero que toda a gente vá acompanhar na Twitch, ok? Sempre que houver algum problema, entre em contato comigo através da fanpage do canal, ok? Do Facebook. Está aí os links na descrição. A outra coisa é, há o sistema de luzes, não podem ajudar financeiramente. O sistema de luzes é a forma que vocês podem ajudar gratuitamente. É como se fosse um super chato, ok? Em que vocês escrevem a vossa mensagem, e eles em troca dos pontos que eles atribuem, eles pagam uma certa quantia. Só que essa quantia é mínima, né? Bem baixa, pessoal. Quanto mais vocês mandarem, quanto mais vocês mandarem, mais ajudam. Eu vou dizer que o valor é 0,0005. Por isso não é nada. Vocês estão bem a ver que não é mesmo nada. É que nem chega... É que nem chega um dólar. É que nem um cêntimo. É um dólar. Nem chega um centavo, digamos assim. Está cheio. Por isso, se vocês puderem ajudar, se vocês puderem ajudar aí quem está assistindo de vez em quando, agradeço. A voz, epá, como vocês veem, está zoada. Eu tenho o meu microfone estragado. Eu tenho que comprar um com urgência. Eu tenho que juntar dinheiro não sei de onde. Porque eu quero ver se até o final do ano consigo, pelo menos, o levantar. Porque eu, quem me segue desde o início, sabe que eu estimo a qualidade. E eu estou a perder qualidade e eu não estou a gostar disso. Boa, senhor Carlos. Anda para aqui também. O pessoal avisando mais uma coisa. É live, está com delay por causa da restream, está? Restream e não só por causa da qualidade em si. Qual é que é o campo? Não queria me romper. Qual é que é o campo? O campo de baixo. Ok. Eu ainda não sei os campos de campo. Não, eu não sei. Não sabia qual era o campo. É que era para... Mas TKJ estava aqui a pensar numa coisa. Eu vou se calhar tentar arranjar e vou abrir uma brincadeira para ver se consigo... Que isso... Pronto. Que essa coisa... Para tentar conseguir dar uma ajudinha. O que é que eu estava a pensar aqui? Estava a pensar a tentar montar um sistema automático para fazer... Para fazer... Ou seja, para fazer aquilo... Para usar esse sistema. Mas automático. Para estar sempre a fazer um espécie de um bote. Tentar fazer isso. Não sei se vou conseguir. Mas não é verdade. Este gajo vai te pouca de uma. Claro. Eita merda. Eita merda. Vou tentar fazer um bote. Vou conseguir... Para estar ali sempre a... Mas olha que num sentido... É uma boa ideia. Num sentido é uma boa ideia. É que isso dá uma boa agente. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Porque ele não o conhece. Existe um software que... Que supostamente controla o mouse automaticamente. Então eu posso brincar com isso. Opa, Cardos. Muito obrigado. E o feio sou eu. Eu sei que sou feio. Muito obrigado. Eu sei. Eu sei que sou feio. Que difícil. Toda a gente diz. Sou feio. Eu não acho. Sabe o que é que eu achei? Horrores. Na primeira live que você fez com a câmera. Sabe o que é que eu achei? Parecia que você estava muito parado na câmera. A câmera quase que parecia que estava... Estava pronto. Como é que eu vou explicar? Exatamente. Você estava muito parado. Você parecia quase uma estátua na câmera. Parecia com as burros. Não, mas estou a falar a sério. Eu até fiquei com dúvida quando olhei para a câmera. Se estava realmente a câmera a funcionar. Se era só uma imagem. Era bug da câmera também. Não. Não era bug da câmera. Não. A câmera que é muito boa. Tá? Mas olha que a qualidade do TNMO. Não. A qualidade não está mal. A questão é que as possibilidades. Pronto. Se calhar mexer-se um bocadinho. Ah. Espera aí. Espera aí que eu vou mexer. Espera aí. Espera aí. Eu já estou a mexer. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu tenho um bocadinho para o meu canal. Mas eu acho que agora mesmo que está a estragar entre aspas. Se não a estragar acontece. Acho que é mesmo o micro. É caro. O micro agora é que transformou logo. É feio. Já parti a câmera. Já parti vidro. Já arrashei a criança ao meio. Ixi. Está. 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 Está complicado. A conversa já perdi o fio. É. Já arrasou a criança ao meio. Já. Já arrashei a criança ao meio. Não consigo ver isso aqui. Não sei. 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 Não sei se na brincadeira e na zoação. E quando aparece aparece na live. não sei se na brincadeira e na zoação. não sei se na brincadeira e na zoação. Não sei. Mas agora falo na série. Existe um software na internet que permite automatizar o rato e pode dar para fazer os brincadeira. No meu sentido era fixe para ajudar o teu cara. Vai tá merda! Vai tá merda! O que uma pessoa a querer ajudá-lo e você tá aí com esse apoio moral, tá tramado. Não, é que ele depois vai dizer assim, por causa de si, o meu computador ficou avariado, vais ver. Já cara, já apareceu, hoje de manhã, se assistís a live 2 de manhã, eu aí... A trabalhar aí, a mostrar um bocadinho do meu dia-a-dia fora da câmara, por trás das câmaras, antes de a gente estar a jogar. Claro que tive o micro multado porque não dava os meus filhos a gritarem, as de os ver a correr, eu tenho que sair. É. Eles agora tão a jantar. Eu também quero ir jantar, tá cheia a máquina. Qual delas? Pessoal, se eu estiver a falar muito alto na live, diga-me, só por favor, tá? É sim, eu na live não sei, mas aquilo de esporte está a ser estourado, posso lhe dizer. É? Até eu sou eu que estou a falar alto. Eu, na minha opinião, é assim, o micro pode estar ligeiramente diferente, mas eu não acho que vocês, em termos de... Que não, que esteja assim com má, má, má qualidade, acho que está acertado. Não. Eu falo na live, eu... Eu vi... Vi... Como eu disse e vou dizer para retiro. Eu revejo as lives, para mim estava zoado. Sim. Sim, pronto, é capaz. Claro. Não se ouvia, não se ouvia mesmo. É assim o pariu. Discord, eu falava, o pessoal ouvia, mas na live ninguém me ouvia. A comparar com a vossa voz, ninguém me ouve. Quem é que quis comer gelada enquanto estava a falar no Discord? Não foi o microfone, de certeza. Ele também comeu, se calhar não foi o outro livro a vontade. Se calhar foi um bocado abrigado nesse caso. Acontece. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda da grossa. Pô mano, você lá sabe. Eu estou mesmo a prevejar o futuro do Castanheira. Pessoal, quem está a assistir, se eu estiver a estourar muito o micro na live, diga-me. Eu sei que vou começar aí a fazer hacks, eu sei, eu sei. Não, ainda não apareceu com o chinelo. Por acaso não. Pô, parou, 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 parou. Podemos ir embora, podemos ir embora por casa. Fica ali o trator. Tartuga chegou no chato, o Tartuga vem ir trabalhar agora. Chegou eu de junto. Vamos embora. Vamos, vamos embora. Ih, já está com vontade de ir embora, ainda agora chegou. Mas eu nunca disse que eu ia embora. Não, o Tartuga, o Tartuga está no chato da live. É porque ele vem trabalhar e a gente já se pode ir embora. Claro, a gente já se pode dar o gueta fatal. Ali eu já estou em casa, por isso se for de casa já não me metem. Já podemos ir embora, já estamos. Deve ser uma que chuva que está. O avó dos lençóis. Ai. Já o palmeia. Agora sim apitou. Só que o problema é que está a chifir, mas está a calor ao mesmo tempo. Está, está. Não, mas agora para você, o tempo também é desagradável. Torna-se agradável estar bem quente agora nesta altura devia estar um bocado mais seguro. Eu lembro que não disse de quem é. Só disse depois. Ah, grande é Bad Wolf. Mais um loot. Salve para todo o pessoal. E venham para as tweets. Muito obrigado João Paulo Maia. Mais João Paulo Maia. Bad Wolf. Eu estava a ler o comentário. Já sonha? Barulho. Mateo. Mateo prejuízo. Que o condutor é bom. Ai. Estou todo chato filho. Mãe atenção. Isso não é esboelho. Já andares voando os tractores. Ficas sem a carta. Ai ficas, ficas. Ó, pois dizem que a culpa é dos trabalhadores. João Paulo Maia, eu lembrei-me, acredito isto é verdade, eu lembrei-me mais de ti e das outras pessoas que costumam seguir o canal, tá? Eu vou começar a fazer lives com mais frequência na Twitch, tá? Eu no mês de novembro vou continuar a fazer lives no YouTube, vou usar a Restream, eu já estou a transmitir na Twitch nem especificamente, tá? O que é que acontece? Porque eu aqui quero falar de certas coisas, quero pôr uma música, não posso, o YouTube não libera mesmo, e eu estou a ficar mesmo de saco cheio, para quem me conhece, eu quando tenho que começar uma coisa nova, eu começo, não tenho qualquer tipo de problema. Vou continuar com o YouTube na mesma, vou trazendo vídeos, o que é que acontece? Por exemplo, o trabalho da Quinta dos Tugas, neste caso, agora até perdi o nome da série, pronto, da segunda temporada, eu tenho feito lá as lives e isso, porque as coisas têm sido invulidas lá, eu vou trazendo de vez em quando aqui no YouTube, mas lá eu vou fazer... É mais as lives, e outra coisa lá é só lives, vídeos não dá para colocar, dá para colocar, mas não, lá é só mesmo lives de streams, e lives lá é de tudo, tá? ATS que eu nunca trouxe para aqui, ETS 2, vou continuar a fazer lá. Tica, J, vai fazer ATS? ATS, sim. ATS 2, Need for Speed Playback, vai ser o novo Call of Duty, já saiu, já está debaixo de olho, é só ver se o meu pai libera a verba, ver se consigo, tá? É, tem que ser, se não for o meu pai assim também, não... Não dá para fazer a cena só ali. É complicado. Se é que eu estou a pedir ajuda do Lutz e tudo mais, o pessoal deixar o like, não é só deixar o like, eu peço escarecidamente se gostam realmente, tudo o que vocês tiverem a criticar, critiquem-me, tá? Que é para eu tentar melhorar dentro da melhor forma, não é só entrar dentro da live, deixar o like e sair, porque isso não é bom também para as estatísticas da visualização do canal, ok? Eu sei que se entrarem e sair, entrarem e sair, e vocês vão estar sempre a ver a propaganda, até aí tudo bem, mas em termos de estatísticas, de número de minutos de visualização, isso não é bom, tá? Eu acabei o mês de setembro, acabei o mês de setembro em alta, mês de outubro, despencou bastante. O pessoal só entrava, via um bocado da live e depois me tinha o pé, né? Eu não digo para vocês ficarem aqui permanentemente, mas se vocês realmente gostarem do conteúdo, pá, nem que deixem a aba aberta, ok? Multem o som e abram outra aba, por exemplo, do YouTube ou qualquer coisa assim e sigam o vosso YouTuber, tá? É essa ajuda também que eu vos peço, e é o sistema do Lutz que eu estou a usar na Twitch, para ajudarem. Dá para pôr no YouTube, só que eu não pus, eu deixei mesmo na Twitch, tá aí o primeiro link da descrição da Twitch, tá? Que é para vocês irem lá e poderem seguir e poderem ajudar dentro da melhor forma, tá? Como podem ver, o micro está ruim e eu estou mesmo passado da cabeça que eu preciso mesmo do microfone. O Carlos se teve aí, estava a falar, eu não quis dizer de romper, mas ele já vazou. Já vazou? Já deu o fato de ficar a faca? Já está no bate-papo outra vez. Ah! Como é que eu já ia matar o gato? Puxa o gajo, quem é que é o monitorador de serviço? Vapá, eu estou de falar, já posso ser eu. Ah pois é, esqueci, o Tartuga trouxe o pé, ó pessoal. Ui! E aí, Carlos? É rapaz, Baiano, Baiano. Fala, Baiano. E aí, Baiano. Eu é que sou o Baiano. Você é feio, hein Baiano? Sou, já parti. Você é feio, hein? Obrigado, obrigado. Eu sei que já parti muitas telas de telemóvel, já arranhei a cras de monitor, eu sei. Eu já tirei a tua foto, coloquei no cantinho aqui da casa, você pode plantar os pneus, as baratas. Sério? Obrigado, hein, Carlos? Sério. Tanto, é brincadeira, pô. Você sabe quando é brincadeira, tem que reconhecer que o Tekajok é uma brincadeira, é brincadeira. Quando é sério, é sério. Eu sei que é sério, por isso é que eu vou servir para espantar as baratas. Eu sei que é sério. Eu falei dando risada, pô. Eu estou a brincar, filho. Então, a gente tem que zoar um bocadinho. Ah, não é só levar a vida a sério. Quem é que levar isso a sério? Eu não sei. Eu pelo menos não. Hoje é sexta-feira, meu. Trabalhamos a semana inteira, portas de fim de semana, o pessoal quer é descontrair agora. Deixa eu perguntar uma coisa para o seu, Tekajok. Você vai trazer aqui os pintares novos para o seu canal, man? Eu não cheguei a trazer os pintares aqui para o canal. Não? Não. Então, o seguinte. Esses pintares novos, eles melhoraram muito o gráfico em relação com o velho. Os mapas do velho, eles colocaram, deram uma repaginada, tipo, mudaram alguns pontos de posição, colocaram umas tantas celas e qualquer coisa. Agora, se vale a pena, sinceramente não soube. Ah, e uma boa questão. Posso colocar em uma questão. Interessante. Diz. Save no multiplayer. Serve. Serve. Tem, 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 tem. O antigo não tinha. O novo tem, agora o novo tem. Fernando, sempre vindo à família, filho. Um grande abraço. O novo tem. Porque esse sempre foi um dos problemas dos pintares, é que começa-se uma partida de multiplayer, cá alguém tem-se começado zero. É uma boa porcaria. Tá, vamos, vamos, vamos fazer uma suposição. Eu e o TKJ abrimos o save, começamos a jogar. Ah, ficamos cansados. Falei, vamos, vamos deixar pra amanhã. Vamos, deixa pra amanhã. Onde que a gente parou, abriu o save de novo, a gente vai começar tudo de novo, vai começar no lugar que a gente parou. Claro. Alguém sabe por isso desse bichinho ou nem por isso? E... tava aí um colega meu jogando aí, o... Baiano. Carso não, você sabe por isso que está nesse time, mano. Não, não, eu também ao Carso. Como tu podes ver, eu tô... eu pedi... Pedi a ajuda do... Para comprar o farming 2017 para o Bad Games, que eu tô em casa de baixa, não tô a trabalhar, infelizmente. Que eu tenho um problema nas costas, ainda tô com a companhia de seguros em tribunal, isso, a tentar resolver o problema. Se eu tiver em certas posições desconfortáveis, eu não me aguento muito tempo. Eu, por exemplo, no meu sofá, eu não consigo estar sentado. Eu, quando eu ir no meu carro, não consigo estar bem sentado. Sinto-me desconfortável. Por exemplo, no carro do meu pai, eu já me sinto bem. Porque depende da posição que eu me sinto, estás a ver? E então, infelizmente, não tô com muitas possibilidades. Eu, no fim de semana passado ou esta semana... Foi o fim de semana passado. Eu fui-me pôr a comer gelado e dei cabo do microfone, tá? Eu... Pai, tá complicado. Eu tô a pedir a doação para o micro, estás a perceber? E eu não tenho hipótese de estar a comprar jogos agora. Eu falei com o meu pai para ver se me libera... Alguma verba, estás a perceber? Eu queria ver se comprava o Need for Speed, o Playback e o novo Kale of Duty. Spintires, eu não vou tirar de contestação, mas pelo menos para já, para estar a prometer, eu não vou trazer tão cedo. E eu espero que percebas o porquê, não é, Cartos? Sim, sim, sim. Tu e toda a gente que está assistindo isto precisamente e está ouvindo a conversa. Complicado, é complicado. Mas está cá, Jato, não é? É, posso falar, pastor. Esse copy-out 2... Esse copy-out 2... Esse copy-out aqui, eu tô vendo aqui é... Centro... É isso, um cento. Quase 200 pila. 200 pila. Eu duvido aqui no Steam. Estás a ver, né? É claro que... E esse quintalho novo aqui é 80 pau. Sim, Carlos, mas eu, se for comprar, eu só vou estar dependente de ti e do mano. Com a certeza que é o mano que tem o jogo, né? Quem tem o jogo? Quem tem esses dois quintalhos novo é o... A verdade é que eu tenho os dois. Só que eu queria comprar... Olha, eu queria comprar... Playback, Need for Speed. O Kill of Duty. Queria comprar o... O The Hunter. O... Sim. O Kill of the Hill. Sim. E queria experimentar os quintalhos, só que... Onde é que eu vou arranjar minha pista? Não tenho minha pista tudo. É complicado. Não tenho minha pista tudo. A prioridade... Para dar seguimento... E dentro daquilo que eu tenho sem preferência... Eu tenho que dar urgência ao microfone. Depois aí vem o resto, né? Tem que vir os jogos. Infelizmente... Estou... Estou parado porque não dá. Não posso. E se pudesse comprar os jogos, eu comprarava o Kill of Duty. Teve ontem promoção na FNAC. Ontem. Espera aí. Hoje é dia 3, né? Não. Não. Hoje é 3. Hoje é 3. Foi ontem. Isso. Ontem teve promoção na FNAC, meu. Eu se eu tivesse 30 e poucos euros... Eu tinha comprado o jogo na FNAC. Porque o jogo... Por causa de ter lá ido... O Windows e o Rick Fazeres... O pessoal sabe quem é que eu estou a falar. E eles lá fizeram uma oferta na FNAC, meu. O jogo estava... Uma xuxa, meu. Para comprar. Sim. Estava barato. Era para o pessoal comprar. Era para ir lá e comprar, entende? Só que eu não tinha. Não tenho hipóteses de isso. Só ociante. E então eu estou... A pedir ajudas de todo lado. Nem? A ver se consigo pelo menos o microfone. Porque eu não... É... É complicado, meu. Eu estou... Estou numa situação mesmo... Tem... Tem que contar mesmo com o apoio do pessoal. Mas com isso também com a ajuda de vocês. Eu próprio também tenho que fazer o esforço. Que é... Trazer os vídeos e trazer as lives, né? E isso aí... Isso é certinho. Sim. Entendeu? Chica a Jota. Diz. Só se você quiser dizer. Se você não quiser dizer... Não tem problema nenhum. Só por curiosidade. Mas como é que você arranja esse problema nas costas? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Se você quiser dizer. Se você não quiser dizer. Sem problema. Agora perdi-me onde é que eu ia. Eu faço entregas ao domicílio. Sim. E até aí já percebi. Prontos. Eu tenho que carregar a carrinha. Descarregar a carrinha. Entregar... Quando é encomendas grandes. Tem que entregar à casa do cliente. Subir escadas. Descer escadas. Quando és moradia. Aquilo me... É uma beleza. Só porque é que acontece. Nem... Pesos. Pois. Já percebi. Mas eu trabalhava para o continente. Não era? É. Exatamente. E eu devo ter dado o mau jeito às costas que eu estava a fazer o cliente e eu de repente... Parei. Fiquei bloqueado. Já não consegui fazer. Já não me consegui a levantar. Diaf está em 50% do cliente. Parei. Parei. É. Estava a perguntar mesmo. Só por curiosidade. Não era por nada especial. Esse stress. É que eu parei completamente. Não consegui. Já não conseguia conduzir. Estava mal disposto. Eu ainda vim para casa. Vieram deixar em casa. Tentei recuperar. Nesse dia. No outro dia aflito. Cheio de dores. Não conseguia. Tive que ir ao hospital levar uma injeção por causa disso. Isso meu. Ou para me passar as dores. E se as profissões que são associadas a trabalhar com muitos pesos é muito complicado. Isso aí está a cabo das costas. É muito complicado. E então... Não há vida pelo modelo. E então estou parado. Eu agora estive na companhia de seguros. A companhia de seguros na altura só me mandou fazer fisioterapia. Não. Isso faz uma problema. Depois eles deram uma alta. Não me fizeram rigorosamente nenhum exame. Mandaram-me baixa. Só que fui de baixa testado. Foi a mesma merda. Mandaram-me fazer certos exames. Em vez de me passarem a carta para o ortopodista. Que é para ver. Não passava. Andava enrolando. De baixa em baixa. De baixa em baixa em baixa. Fui chamada a uma junta médica. Uma junta médica que me queriam reformar. Por invalidez. Eu não quis. Eu tenho 29 anos. Eu quero trabalhar. Eu não quero ficar a receber do Estado. Eu quero trabalhar. Eu não estou a falar a fazer a vida disto. Isto para mim é um passatempo. Isto era para mim, por exemplo, o vir do trabalho. E trazer a minha diversão. Exato. Agora estar a fazer isto a virar de profissão. Isto vai levar muito tempo. Isto não é do dia para a noite. Porque pode não correr bem. Não. Correr corre sempre bem. Se tu tiver esforço corre sempre bem. Tem que haver vontade da tua parte. Entende? Se não haver vontade da tua parte. Mas o exemplo. No teu caso. Quiseram-te dar. Quiseram-te reformar por invalidez. Minha mãe teve um acidente. Teve o cancro. Fez duas operações em coisa de três semanas. E teve cinco meses sem receber. E agora depois entretanto. Teve o acidente. Teve mais quatro meses. Quase cinco meses sem receber. E teve. Está mesmo entre o pôr aqui no tribunal e não pôr. Já recebeu. Mas está entre o pôr no tribunal e não pôr. Porque. Não estou a fazer pelos possíveis para aquela melhor. Seguro já sabe como é que é. Mas a verdade é isso. Mas a verdade é isso. Pessoal menos. Podiam ter assim um bocado a consciência de. Não tem. Não acho que sim. É a companhia de segura. 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 Uma segurança social. Não é? Lá está. Eu vou levar um freg. Do YouTube por causa deste tipo de assunto. Não dá para ter estes tipos de assuntos no YouTube infelizmente. Porquê? Foi o problema que isto tem. Não dá. O YouTube reconhece isto como outras coisas. Mas que se se deixe. Até o tipo de assuntos é que se pode falar? Basicamente tens que entrar mudo. Entrar mudo e sair calares. Exatamente. Só que lá está. Eu não ligo muito isso. Por isso. Então resumidamente. O YouTube é a censura. Basicamente. Está a ficar censurado sim. Para quem já é grande. Ainda se consegue manter. Agora quem é pequeno. Está a uso. Então o YouTube acho que qualquer dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O meu esforço até que vai bem. Se não. Mas. Mas lá está. E aos lados da segurança social. O médico é que me disse. Então você vai ter que ir a tribunal de trabalho. Ter a companhia de seguros em tribunal de trabalho. E mudar a sul baixo. Porque o problema é deles. Eles é que. Eles é que se fugiram com o rabo a seringa. E eles é que. Eles se livraram da segurança. Não é. Não é. Mas isso é sempre assim. E eu agora. Agora que eu. Eu antes posso dizer que eu era uma autêntica criança. E devido ao problema da minha mãe. Como é que eu tenho a dizer. O meu pai estava no estrangeiro. A minha mãe teve um acidente. Eles agora. Estão bem na mesma. Mas tipo. O meu pai. Deviam. Faziam-lhe ser das cenas. E ali. Não pensava. Por vezes. Pronto. Eu sabes. E volto a repetir. De repente. Como teve um canto. O meu pai. Sabia disso. Às vezes. Escutiam. Durante a noite. Ficavam chateados. Chegaram a estar ali. E tal. A quase sem falar. Como é que eu tenho a dizer. Mais as cenas. Tipo. O meu pai estava no estrangeiro. A minha mãe teve um acidente. Eu não. Não sei. Ela estava bem. Ou nada. Foram tudo coisas. Que mexeram na minha cabeça. E eu. Devido a esses. Como é que eu ia dizer. Não é a espécie de abre olhos. Mas é. Sim. A maturidade. Dificuldades. Devido as dificuldades que estão a passar. Estive. Fui obrigada a aprender a crescer. É. Minha mãe teve o cancro. Há 3 anos atrás. No avô. 2 ou 3 meses depois. Morreu. Atropelado. Parece um bocadinho. Opa. Opa Tati. Eu vi. O sniper ali. Podes falar. Desculpa lá. Ah. Não vou. Morreu. 2 ou 3 meses depois da minha mãe saber que tinha o cancro. Atropelado. Foi tudo de cenas. Tudo em cima umas das outras. E eu fui obrigado. A aprender a crescer. E era a tal conversa que nós estávamos a ter há bocado com esse live. Quando eu estava a dizer. Aham. E eu dei valor à vida. Fui obrigado a crescer. Com a idade que tenho. Está bem. Está na altura de começar. Mais um exemplo. A minha irmã. Tem 10 anos. Tem uma maturidade. Um bocado maior que certas pessoas. Maiores de idade. Que não tem maturidade de uma. Isto não é querer dizer bem da minha irmã. Mas tipo. Não. Mas é. É verdade. O que estás a dizer. Porque é assim. A pessoa não passa alguma série de experiências. Na vida. Muitas vezes. O pessoal não consegue dar valor às coisas. E dar valor aos outros. É um bocadinho assim. Literalmente. E a tal cena comum que eu estava a dizer. Estou forte de ver a live. E isto também. Não estou a dizer isto para mal. Fica-se. Fica-se a dizer. Não estás a dizer. Não estás a dizer. Não estás a dizer. Não estás a dizer. E é uma. Uma verdade. Na minha maneira de ver. Porque é assim. A gente tem que aprender a crescer com a vida. E com os erros que a gente tem. É assim. Mas alguma coisa. Olha. Que está na live. Tudo a brutalidade. A ser bem vindo. Mas Paulinho. Alguma coisa. Queres vir participar com a gente? Estás à vontade filho. Podem falar. Não. Eu só vou dizer isto Paulinho. Mas tu também. Parabéns numa coisa. Ah. Tu não estás a dizer uma coisa. Que se dirige especificamente a alguém. Estás a dizer uma coisa. Que é uma grande verdade. Certo? É. O que a gente estava a bocado. Eu a bocado. Eu e o Tico. Acabamos a falar com o Slay. E ele sabe. O que é que a gente tem a falar com ele. A gente. O que é que a gente tem a falar com ele. Mas também não é nada de mal. Estás a dizer uma coisa que é que é uma grande verdade. Independentemente. Aplique-se a quem se aplique. Isso não importa. Estás a dizer uma coisa que é uma realidade. É. Mas enfim. E há certas. E há certa gente. Que. Não me estou a falar agora. Não me estou a referir ninguém. Mas. Que mesmo maiores de idade. Deviam de aprender certas coisas na vida. Que hoje em dia. Não agem como devem. De agir. E crescer um pouco. Em várias maneiras. De agir. De agir. Eu acho que. Que isso é. Relativamente ao Youtube. É muito errado. Porque eu acho que assim. Uma live. Na minha opinião. Para além de estar a jogar. Certo. Assim. Eu acho que. O pessoal. Também. Numa live. Deve aprender. Para além de ver o jogo. Assim. Estamos. Mas isso aí. Agora desculpa. Eu interrompi a tua raciocínia. Porque eu estou a ver. Até onde é que tu vais. O problema. É que. A taxa. Das pessoas. Que tu tens. Ou que tu conquistas. Entendos. Por isso é que. O povo. Né. Por isso é que o povo. As vezes. Reclama. Agora vamos pegar em um ponto. Ou atuga. Desculpa. Estás aí. Mas a realidade é isso. Ou outros youtubers. Ou twitter. Sejam aquilo que tiverem aí. Da twitch. Mas a realidade é mesmo esta. É que tu não fazes. Inscritos. Tu não fazes. Seguidores. Tu não tens doações vindas do céu. Né. Essas pessoas. Tem que vir até a ti. Através do teu trabalho. Entendos. Por isso é que. Mesmo que tu queiras. Por isso é que. Eu disse ainda há bocado. Que. Apesar de ser um canal pequeno. Eu estou bem referido. Eu estou bem. Estou bem encaixado. Eu tenho poucos. Mas são fiéis. Né. É uma coisa que eu tenho. São poucos. Mas são fiéis. Dois. Por isso é que. Eu prefiro. Poucos. E bons. Do que muitos. E nenhum. Eu sempre disse isso. Sempre quem me acompanha. Sempre disse essa. Essa cena. Eu prefiro poucos. E bons. Do que muitos. E maus. Né. Que é assim. Bem ou mal. Tu é que fazes o teu canal. Porque se tu não tiveres a fazer aqui. Sentado. A trabalhares. E fazes vídeos de qualidade. Transmitir com bom som. Né. Tentares dar um bom equipamento. Que eu sempre disse. Hoje em dia. Não há desculpas. Para ter certas e determinadas qualidades. Que tu vês. Tá bem. Que a pessoa. Não tem financeiramente. É pá. Se não tem financeiramente. Não há. Eu disse. Eu levei três anos. Queres o que é? Queres lá aí bolinha. Deixa-me lá e fazer outra coisa. Que eu já estou forte da R. Ah. Eu que eu ia dizer agora. Já viste onde é que eu parei? Viste? Visto. Foi ali a frente. A questão é. Que mapa é esse. Pinto. Couve russo. Ou. Ou. Tuga brutalidade. Ah. Eita. Tá tudo torto. Ah. Até perdi o fio à meada. Estavas a falar que tinhas os. Piais. Os dois subos. Ah. Sim. Não. Eu perdi o fio à meada. Do que. Do que eu queria fazer. Mas deixa tá. Só que. Daí. Depois há sempre aqueles que. Vêm sempre. Criticar nas lives. Ah. Aquele. Youtuber é que é bom. Ah. E aquele assim assado. Vêm e só te xingam. Entendes? E isso não é bom para as pessoas. Tu sabes que. Tu para alcanças. Um. Um certo e determinado público. É do teu trabalho. É do teu esforço. Né. Eu não vou me sentar aqui. Fazer só vídeos. Né. Porque tu. Apresentares o teu trabalho. Através de vídeos. É gostoso. Né. Por isso é que as lives. No início. De um canal. É sempre bom. Porque tu estás a transmitir. Uma coisa em direto. E eu. Sinceramente. Eu partilho a opinião. Que as lives. São a melhor coisa que existe. Né. Uma pessoa poder sentar aqui. Conviver. Com as pessoas. Poder falar em direto. Né. Ah. Claro que. Lá tá. Eu. Vou citar nomes. Mas não faz mal. Eu. Por exemplo. Do. De Atletas Games. O Jean. Eu chegava a estar no trabalho. E assistia. As lives do Jean. Além de assistir os vídeos. Eu assistia as lives. Né. Saudades. O que é que acontecia. Eu assistia. Obrigado. Obrigado. A sério. Fica já. Espera aí. Que. Fica já. Obrigado. Obrigado. Sim. Aí. Ao menos. Dá para ajudar sempre. À qualquer coisa. Obrigado. De coração. Tá. Espero que. Possas ajudar sempre. Da melhor forma. Eu sempre. Ajudo. Dentro da melhor forma. Quando posso. Infelizmente. Desta vez. Quem precisa. eu sou mesmo eu, quem me segue há bastante tempo sabe que eu sempre fui de ajudar, nunca pedi nada em troca, desta vez sou eu que estou a pedir mesmo em troca, mas agora continuando daquilo que queres dizer, diz lá Castanheira, a dizer saudades da live de sábado do Flash Game, é, numa carrenada com frango no outro dia, eu sei que estou a citar o nome de um canal grande, sem nada em troca, mas muitos de vocês vieram de lá, que é verdade, mas eu assistia, seja lá as horas que fossem, 3, 4, 5 horas, é claro que não assistia às 4 horas de live, claro que não fazia isso, eu assistia ali, quarta hora, meia hora, parava, porque eu tinha coisas para fazer, estava no trabalho, mas eu assistia, assistia completamente a live, apesar de, nas estatísticas dele ficar lá, por exemplo, de 10, 5, 15, mas eu ajudava de qualquer das formas, e muita gente não faz isso, só assiste na hora, mas já não vai assistir depois, entendes? Mas eu faço porque eu gosto, entendes? Agora, estás a fazer as coisas forçado, ou à espera de algo, não, não vá. Por isso é que, desculpem de eu dizer isto, mas a realidade é esta, muitos de vocês que começam os canais, em verdade é esta, tentam sempre fazer troca de inscritos com outros youtubers, porque não vão ficar ativos no vosso canal, é troca de views, porque não é o vosso público, é o público daquele youtuber, se vier 50 inscritos daquele youtuber, não é? Se calhar só 5 é que são ativos, mas metade deles, não é? Está lá, são fantasmas, e as visualizações vocês não têm, pois criticam que não têm visualizações, eu fiz uma live hoje de manhã, eu acabei com 10 visualizações, 10, que foram as pessoas que realmente assistiram, sabes por quantas visualizações vai agora? Já vai quase com 50, não tem número de likes, isso é verdade, mas visualizações já está com 50. Não tem número de likes, mal. Não tem não, tenho 50 visualizações, mas tenho 50 likes. Ah, mas tem likes, certo? Tem, a última vez que eu vi estava com um novo, o que é que é? Pois está lá, mas tem não, eu tenho likes, eu tenho nenhum. Eu estava à meia da aula, eu estava a jogar sul, eu falei assim, olha, tem cá para estar a fazer live, eu tenho a ver a live, tem cá para ser, com o pés, pronto, pés, com o pés sumo da cabeça, pés, pronto, pés, pronto, eu pés, pronto, a ver o Bruno, eu estava ao meio de aula. Sim, mas eu só fiz hoje de manhã, sabem porquê, claro está, foi para mostrar um pouco, muita gente perguntou para que é que eu fiz a live, eu só fiz para mostrar o trabalho que eu tenho por trás das câmaras, vocês veem-me aqui sentados, mas vocês não sabem aquilo que eu faço por trás, quem faz a tubina eu sou eu, quem faz os bandas sou eu, quem trata das coisas todas, todas, todas do canal sou eu, não é ninguém que me diz, eu não vou em busca do pai Google, eu não vou à procura do tio YouTube, eu próprio faço as coisas, eu vou à procura e faço, eu não vou perguntar a fulano, está lá, faz isto, faz aquilo, faz outro, não, eu faço, como eu disse, eu levei 3 anos a abrir um canal no YouTube, a ver como é que havia de fazer, como é que havia de não fazer, como é que era a estrutura do YouTube, apesar de agora estar a começar na Twitch, sinceramente, eu perfi mil vezes a Twitch em certos aspectos do YouTube, pessoal, peço desculpa não estar a ler o chat, mas eu já vou ler o chat um bocadinho, eu vou parar um bocadinho e já vou voltar ao chat, a live está com delay, eu já vou dar-vos um bocadinho a atenção, porque eu não queria perder muito o fio à ameada, o pessoal tem que ter a noção daquilo que faz, não é chegar, eu sei que é frustrante, eu também quando abri, eu também fiquei assim, putz, ninguém vê, e agora, quem é que vai ver? E a coisa foi indo, foi se conquistando aos poucos, porque lá está, tem que fazer o vosso trabalho, tutoriais, séries, começar a acabar séries, não é, porque não tem visualização, para, eu parei a do Need for Speed, porque eu perdi o save, senão eu tinha continuado a série, e eu ia ficar desfocado, podia eliminar os vídeos, mas parei completamente, foi só por isso, mas eu quando começo, acabo, não parem, os frutos só vêm depois, não vêm agora, só dois para amanhã é que vocês vão ter o vosso devido valor, eu por exemplo, eu se parar agora, eu sei que continua a ganhar inscritos, por causa do trabalho que eu já fiz por trás, eu pudei parar por exemplo um mês, pudei tirar um mês de férias, porque eu já tenho muito trabalho por trás, eu sei que o canal vai continuar a vender, não vai é render aquilo que muita gente pensa que rende, mas rende, mesmo que rende ali o quê? 3? 3 horas por mês? Tá bom, já é dinheiro, não é? Pensando que não, 3 hoje, 3 amanhã, 2 para o próximo mês, mais 1 e-mail para o próximo mês, chega ao final do ano, é pá, se for preciso comprar uma placa gráfica, já posso comprar uma placa gráfica com o dinheiro do YouTube, não, estás-te a rir, mas é verdade, é um ano, são 365 dias, sem ter férias, feriados, fim de semana, não há nada, e eu tenho fim de semana, às vezes, mas se eu fizesse aqui 365 dias do ano, eu se calhar a esta altura estava bem melhor do que aquilo que eu estou agora, o problema é que eu próprio e relaxo um bocadinho. Mas é que você está vendo aí depois, porque não é o teu trabalho, não é o meu trabalho? Não, este não é o teu real trabalho, não é o meu real trabalho, é um hobby para ti, por isso é que tu podes fazer, neste caso podes fazer descanso porque é tipo, é uma maneira de distrair-os da cabeça, é verdade, é, a realidade é essa. Pessoal, eu vou ler agora os comentários, tá, eu já vi que está aí a entrar muito comentário, eu sei que é um bocado, é, um assunto polémico, eu estou, nem, precisamente, com sete a assistir no YouTube, eu peço crescidamente, logo o primeiro link da descrição, tá, o da Twitch, tá, se não forem seguidores, sigam por lá, ok, vão-se, é pá, vão-se habituando à plataforma, porque sempre que tiverem dúvidas, eu vou tentar responder da melhor forma, aqui, tá, que é para eu-vos poder ajudar, que é para vocês ao mesmo tempo fazerem uma migração, eu também vou estar a explicar no telemóvel como é que funciona, ok, que é para vocês irem-se habituando. O sistema Lutz, a mesma coisa, quem quiser ajudar como se fosse tipo um super chat, tá, o Lutz lá na Twitch, tá, é uma forma de usar como se fosse tipo um super chat, não é muito, mas ajuda, ok, eu juntando 5 daqui, 10 dali, mais, sei lá, de onde der, sempre é da melhor forma, tá, eu vou voltar aqui o chat um bom bocado para trás, que eu já me apercebi que rolou muita coisa. O que é que vocês façam isso dentro da possibilidade, porque aquilo é limitado, é uma coisa gratuita, em que vocês mandam a vossa mensagem, aquilo roda uma publicidadezinha durante a live, aparece mesmo aqui na minha live, vocês podem fazer isso, quem não pode ajudar financeiramente, mas se puder ajudar daquela maneira, a gente também agradece da mesma maneira, tá. Se puderem ajudar financeiramente, tudo bem, se não tiverem essa possibilidade, é pá, ajudem dessa forma, né, bem, eu não sei vos dizer o prazo, o pessoal já disse que era 15 minutos, não é, outros já vi que é quase meia hora, não percebo como é que funciona, mas se vocês usarem, vai aparecer ali a vossa mensagem de destaque como se fosse tipo o super chat ou usassem o Streamlabs, tá. Eu vou começar ali aqui um bocado os comentários, que eu deixei passar muito comentário com o assunto, e eu não gosto de deixar comentários para trás sem resposta. TKJ, eu tive a ver o sistema das doações, mas o sistema das doações só tem Paypal, não tem mais nada. Só, só tem o sistema Paypal. Pois, vai ser um bocadinho mais abrangente. Não, se for o PCF card, eu não sei como é que isso funciona, ou se quiseres PCF card, dás o código e é tal coisa. Se for PCF card, fazes chegar pessoalmente, mandas um e-mail ou qualquer coisa assim, tu neste caso estás mais... Não, eu não sei usar isso, eu não sei usar isso. Não, mas não é isso, passas o código, entende? Se és tu comprar o PCF card, mas passas-me o código, entende? Há muita forma, entende? Há muita forma de se poder ajudar. Ô bispo, preciso de um AA, eu não sei se ainda estás aí, eu preciso de um AA porque isto tem um avião, tipo da Segunda Guerra Mundial e um de passageiros. Eu não sei se agora vai aparecer algum. Há um comentário respondido... Tuga Brutalidade, obrigado, já te disse o nome do mapa. Tá? É as visualizações, mas se tu não tiveres inscrito-se ao Tuga Brutalidade, não vai-te adiantar de nada. Se não tiveres, por exemplo, eu reparo que tu criticaste, fazeste aquele vídeo, não é? E no entanto eu reparo que tu estás quase com 3 mil inscritos e tu estás com 50 visualizações ou nem isso, não é? Abriste um segundo canal com expectativa, a última vez que eu vi, estavas com 21 inscritos, visualizações nulas, não é? É o ponto daquilo que eu estive a falar, tá? Apesar de estar tudo retrasado, mas eu estou-vos a responder dentro da melhor maneira. Obrigado, então, realmente pela sinceridade, então, tá? João Paulo Maia, aí por causa de ter seguido também bastante Atletas Games. Exatamente, como diz o The Games, a troca de inscritos como se fosse o tipo de objetos, exatamente. E não é bem assim que funciona, como eu dei, então, o tal exemplo. O pessoal tem muita mania de ir aos canais dos outros pedidos e inscritos. É essa mania que não pode acontecer. Ó, Tuga, não é bem isso, tá? Eu... Eu tá 50-50, isso tem a ver com o horário em que tu possas fazer a tua programação. Eu como faço muito este horário e entro pela madrugada adentro, né? Se eu fosse trabalhar, eu tenho certeza o máximo 2 da manhã, eu também estava a terminar as lives, né? Mas, pensando que não, dentro desse horário, quem que tu vais apanhar? Vais apanhar o povo brasileiro. Não podes dizer isso, que é o povo brasileiro que ajuda. Tu, se começares uma live às 8 da manhã até às 8 da noite, ou se começares às 2 da tarde até às 8 da noite, às vezes o próprio povo português também te ajuda, tá? Não critiques a comunidade portuguesa. Eu sei que a comunidade portuguesa é ruim em termos disso, mas isso até os próprios brasileiros, né? Depende da situação em que eles estejam ou isso assim. Tem a ver com a comunidade que tu consigas conquistar, entende? Boa noite, galera. Boas, Filipe. Boa noite. Beleza, raga. Velho, eu, filho. Eu vim aqui dar uma boa noite para vocês, cara. Boa noite. Opa, obrigado. Vai ficar ou vai? O menino falou que você estava plantando mandioca. Mandioca. Mas é uma ação dos caras, velho. Mas eu falei, não, vou lá dar uma boa noite para o Rafa. A gente deve jogar um ar ou não vai descansar? É pá, não, não sai daqui enquanto eu não fiz zero milhão no jogo. Ah, show de bola, então. Isso vai durar mesmo. Sou miojo, é? Sou miojo? Miojo? Nossa, esse jeito disse o Falcão. É, eu estava jogando lá com o Falcão. O Falcão vai ser para jantar. Eu acho que vou continuar um pouco lá com o André lá. Qualquer coisa, pinta lá depois. É, só se for bem tardinho. Ô, Aldo. Sem problema. Valeu, abraço a todos. Valeu, raga. Valeu, até mais, Zetão. Valeu, cara. Valeu. Capa, já comecei a cortar agora no outro lado. É, isso mesmo André. É mesmo isso basicamente. Tudo por aí. Ai, que a máquina falhou. Obrigado por estares a seguir até na Twitch. Tá? Se vizem até na descrição está aí o tal coisa do Lutz que eu te acabei de falar. Tá? Mas, eu sei, Carlos. O... Acerca disso, claro que o povo brasileiro é muito mais também autogabertaliano. Também não podes entrar por aí. Nossa comunidade é pequena, né? No entanto que muitas das vezes... Acho que muitas das vezes... Só entrou um, né? Que... Começou a dizer que o Rick Fazerza que era um bom fazendeiro e não sei o que mais. Voou logo um banho na hora por causa de ter sido grosso da maneira que foi. Se tivesse entrado mais ou menos até que se mantinha. Mas da maneira que entrou logo a matar. Levou logo um pontapé. Quem é que foi o bruto que fez isso? É pá, agora não lembro. Foi um bruto a fazer isso? Eu lembro-me de alguém fazer isso. Agora quem também não mora. É pá, eu sei que foi um... Um rapazito que entrou e a gente... E a gente fez. Brasileiro é viado e português também. É, é. E também... Baianos também, né? A gente portugueses também somos... Toda e mais alguma coisa. É, filho. É isso tudo. É. A culpa é sempre do povo português. Estamos de chamar-se. Sempre. Sempre do povo português. E a máquina. Eu parei para conversar e ler comentários. Também não vem ninguém. Isto tem uns trabalhadores, pá. O que é que acontece? O patrão... O patrão não pode sair um bocado. Que aqui... Eu estou a trabalhar com motivador. Não posso sair nada. O patrão também ir trabalhar. Não pode sair seus empregados. O que é isso? O patrão... O patrão nem paga. O patrão nem paga. O patrão não paga. Não paga. Não paga. Paga. Então não paga, filho. Olha aqui o... Não. O patrão só come e dorme. É. Come e dorme. O trabalhador... O... O seu empregado está a importar o... Se quer mais alguma coisa? É. Isso mesmo. Meio Deus. Mas como que na Twitch não está travando o meu e no YouTube não está travando? Que carroça. É. O pessoal aí critica um bocado da Twitch. Eu não sei. Só quem está com a Twitch aberta é que pode dizer. Isso ainda mesmo acontece. Cara, isso ainda mesmo acontece. O quê? Começa-me a travar e mete-se a pensar a live na Twitch e no YouTube não. Ah. E isso tem a ver com o PC. Esque diz o que é? A PC. A PC. Agora... Agora... Pera aí. Desculpa lá interromper. A tua capitalidade. Agora aí eu digo-te uma coisa. O Rick Fazeres, ok? É um bom YouTuber. Também não vou dizer o contrário. Há certas coisas que... Ele até apresenta bem. Eu não... Eu não... Não fui muito com o... Oh, Castanheiro. Sorry, sorry. Ah... Eu não fui muito com o trabalho dele. Eu não critico. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Cada um agrada ao seu público. Eu, por exemplo, eu não sou inscrito do Rick Fazeres. Ele a mim não me agrada o estilo dele. Tá? Isso aí vai de cada um. Entendes? Agora... Virem xingar um YouTuber sem conhecer bem o trabalho dele. Eu não vou entrar numa live ou num vídeo dele. Eu vou começar a xingar o Rick Fazeres. Ou não vou... Não vou entrar num vídeo teu. Né? E vou-te começar a xingar. E desmalteias. Eu não vou porque eu não te acompanho desde o início. Para mim não é isso. Eu não te acompanho vários vídeos. Não sei como é que tu és. A única coisa, por exemplo, que a mim... Eu já me apercebi. Eu não sei se és madeirense ou suriano. Mas eu creio que suriano não seja. Seja mais para o lado do madeirense. É que a tua fala para mim... Faz confusão. Entendes? A mim faz-me confusão da maneira como tu falas. Né? Se calhar para certas pessoas até que acaba por ser agradável. Né? Mas para mim não... Acompanho. De vez em quando. Vejo alguns vídeos. No entanto, entrei em contato contigo. Né? Mas não entro. Não critico. Nem digo nada. Né? Critico algumas coisas. Comento aqui com o povo... Quem está aqui comigo a falar. Mas são coisas normais. Eu não... Não vou estar a dizer ou xingar de qualquer forma. Né? Eu só simplesmente... Comento a minha... A minha opinião. Né? Perante a situação de cada... De cada coisa. Né? E isso em cerca de parcerias. Se não fores tu... Atrás das parcerias. Elas também não te vão bater à porta. Não é... As parcerias que ele tem que lhe foram bater à porta. Podem lhe ir bater à porta hoje em dia. Mas na altura que ele começou foi ele que foi bater à porta. Isso aí digo-te mesmo. Mas... Tu próprio tens que ir atrás das parcerias. Não é elas que vão... Vão atrás de ti e fazer parcerias tipo fake. Que isso também não resulta. O pessoal também sabe como é que é. Se o Algarvio morre no Algarve Sul é... Eu pensava que fosses das ilhas. Sinceramente pensei que fosses das ilhas. Não. Você não gosta da forma de falar dos Algarvio? É isso? Hã? Você não gosta da forma de falar dos Algarvio, é? Não. A forma como ele fala... Enrolado da maneira que ele fala... Para mim... Não me apreia. Eu estou a brincar consigo. Eu estou a brincar consigo. Eu estou só a brincar consigo. Lorde! Salve salve Lorde! Mas também não podem rolar isso para... Para mal entrar... Assim dizia... Claro que não! É depois das pessoas... Estou a brincar. Estou a brincar. Ah mas é... Infelizmente são... Hoje já falei muito na live. Não era para ter falado. Não sou a pessoa de me expor assim ao público. Mas... Infelizmente surgiu. Mas agora já foi, já era... Enfim... Mas isso é uma coisa. Mas... Eu... É assim... Isto é só a minha opinião. Já... Já no outro dia também eu estava... Eu te disse mais ou menos o mesmo. Eu vou te dizer... É assim... Para mim... É assim... Uma live onde se fala... Ou seja... Onde sejam... Onde sejam falados assuntos, certo? Ou seja... Não seja... Só... Salta para aqui, salta para ali... E faz não sei que... E faz não sei que mais no jogo... É assim... O pessoal está a ver o jogo. Mas é assim... Eu acho que havendo um assunto... A ser falado durante a live, certo? Não só o jogo... Para quem está a jogar fluir melhor... Como também... Acaba por... Como é que eu vou explicar? Por ser mais atrativa. Na minha opinião... Acho que a live se torna mais atrativa. Porque eu fico concentrado num assunto que está a ser falado. Tá bem... Espera aí... Há assuntos para ser... Opa... Encheu aqui... Há outros assuntos para ser discutidos... Não é? Estes tipos de assuntos que eu estar a falar... Especificamente... Lá está tal coisa... Eu ter... Os membros da família que tenho... Nem? Eu não estar a expor tanto... A minha vida... Da maneira como eu estou a expor... Entende? Isso faz sentido... Só aquelas pessoas que realmente... Eu estou no Discord todos os dias... Falam comigo todos os dias... Sim... Isso concordo... Não é? Pessoas que... Eu considero todos... Aqueles que acompanham... Todos aqueles que são inscritos... Nem? Eu considero como membros da família... Mas... Eu... Levo mais... Relevante... E mais abertamente... Aqueles que convivem comigo... Fora... Sim... Fora... Não é... Aqui na live... Entendes? Eu... Eu gosto... De conviver mais fora... Sim... Aí... Aí... Eu acho... Até aí... Eu acho que... Mas é assim... É aquela coisa... É assim... Pode eventualmente... Não se ir tão longe... Realmente... Mas... É assim... Há certos assuntos... O que eu... O que eu... Acho que está mal... É a forma de censurar YouTube... Ou seja... Certo... Se falar de certos assuntos... Certo... Do YouTube... Censurar esses assuntos... Eu não estou a falar... Para alguém que fossem claro... Que expor muito... A sua vida... Isso aí... Estou completamente contra... Até... Assim... Sim, Castanheira... Mas isso aí vai de cada um... Eu não tenho que estar a expor... Tanto... A minha vida pessoal... Da maneira como eu expuso... Entendes? Não é... Não é... Sim... Mas é isso que eu estou a dizer... Não concordo... Exatamente... Não concordo com a vossa... Fazer isso... E até aí... Até esse ponto... Eu concordo... O que eu estou a dizer... Sim... Há certo tipo de assuntos... Que é o que eu estava... Estava a dizer... Censurar certo tipo de assuntos... Isso aí... É que eu não concordo... Porque assim... Você está a fazer uma live... E assim... Você pode estar a discutir um assunto... Obviamente... É pá... Descissura... Não há forma... De a gente estar a discutir... Não há... Lá está... Toda a gente bateu... O que aconteceu em Abril... Do... De ter que o pessoal... Que acabou-se a monetização... Em todos os canais... O pessoal começou a mandar vídeos... Começou tudo a reclamar... Mas não adiantou de nada... Não adianta da gente reclamar com o YouTube... Não adianta estar a discutir... É pá... Lá está... Levei um... Um fregue... Levei... Acabou... Morrei na praia... Não vale a pena contestar... Eles é que têm razão... Entendes? O dinheiro está do lado deles... Não está no nosso... Entendes? É como aquilo que eu falei... Por causa de estar a falar... Da política do Brasil... É pá... Mas é a realidade do Brasil... A comparar com a nossa política na Europa... Mas pronto... Lá está... O seu vídeo... Não está com os parantes... Para receber toda a publicidade... Ah... Fui contestar... Achas que vale a pena contestar... Não vale a pena... Então... Olha... Então se o YouTube quer assim... Vem... Que é que a gente vai fazer... A gente é que tem que se moldar ao YouTube... Não é... O YouTube moldar só os YouTubers... Ah... então sendo assim... Estávamos todos muito bem... E se calhar havia... Milhões e milhões de canais... Toda a gente tinha canal... Até o Canário e o Piriqui... Tinha um canal... É verdade... É verdade... Mas é verdade... O pessoal chora às vezes... Um bocado de barriga cheia... Mas... Há coisas que o YouTube... Também agora está a exagerar... Ficou demais... Para mim ficou demais... Agora ficou... Oh Tuga... Sim... Atenção que a live está com um delay... Tá... Eu estou a ler os comentários agora... Agora apanhei o fio à meada... Apesar de estar aqui na conversa... Eu não levei a mala... O que tu disseste... Tá... Eu... Aquilo que eu estava a dizer... É que... Há certas coisas... Que dá para tentar melhorar... Né... Por exemplo... O micro... O micro... É pá... Tenta ir ver... O que é que tu consegues fazer... Com o teu micro... Isto é um exemplo... Com o teu micro... O que é que tu consegues fazer... É pá... A tua webcam não é tão boa... É pá... Tenta ver se o teu telemóvel é melhor... Filma... Sincroniza... Faz a sincronização com as palmas... Eu antes de comprar a webcam que eu tenho neste... Exatamente... Eu usava o telemóvel... E quem acompanha sabe disso... E no entanto... Quando eu migrei para a câmara... Ninguém reparou na qualidade da diferença... Né... Mas lá está... Eu trabalhava... Eu comprei... Tu tens que investir... Primeiro tu tens que investir para teres retorno... Né... Se for uma coisa que te agrada... Tu tens que investir... Agora se tu estás à espera do retorno... Não dá... Foi o que eu disse... No mínimo três anos que eu levei... Né... Para além de estudar... Para saber o que é que se podia... O que é que não se podia fazer... Estive a montar a máquina... Né... É essas pequenas coisas... Scooty Black... Como é que é... Pessoal... A live está com delay... Tá... Eu tenho estado aqui... A... A ver os vossos comentários... E tudo mais... Eu estou... Basicamente é isto que se passa na vida do YouTube... Ah... Lá está aí... Eu... Eu achei... A cara do... Da Twitch melhor... Não é... Não tens de estar a meter tags... O título não tem que ser tão... Permanalizado... Porque tu chegas lá... Metes a categoria do jogo... Ah... Ele dá logo... As lives todas... Que existem em português... Né... Não tens de estar à procura... Por exemplo... Tu metes ali... Need for Speed Playback... Já está a decorrer... Né... Há montes de lives... Agora... Tu entras... É... Por exemplo... É chinês... Né... É pá... Se for chinês... Até vês pelo título... Né... Mas agora vamos supor... Que tu apanhas um título em inglês... Que é o que eu tenho... Tenho estado a acontecer... Ah... Tenho estado a acompanhar aí... Por exemplo... Tu apanhas um título em inglês... E é um alemão que está-te a falar... Em que é que tu ficas? Né... Também o pessoal se aproveita disso... Mas... Está lá... Né... Enquanto na Twitch não... Tu a Twitch chegas lá... Metes a categoria do jogo que tu queres assistir... Ele dá-te logo... Até tens lá a opção do idioma que tu desejas... Inglês... Todas as línguas... Está lá... E aparece... Tudo... Né... Fica muito mais fácil... Para nós... Fazer a turbinéu... Fica muito mais fácil... Não podes levar o freg... Por... Por falsa identificação de conteúdo... Também podes levar... Né... Se eu por exemplo... Puser... Uma turbinéu... Que não tem nada a ver com aquilo que eu estou a fazer... Eu vou levar um freg... Um freg... Vocês sabem disso... Né... Isso também na Twitch... Na Twitch não acontece... É pá... Podes pôr a música livremente... Claro que também tens os direitos auditorais... Mas não é tão rígido... Né... As categorias da comunidade lá... É diferente... Ah... Mas... O que é que tu podes fazer lá mais... Enquanto no YouTube tu tens que fazer... Tags... Tens que ter atenção ao título... É... Está segura... Tens que tratar do título... Cuidadosamente... Tens que tratar da tubinéu... Cuidadosamente... Tens que meter as tags... Tens que meter a categoria... Tens... Tens esses vários factores... Eu não digo... Eu não digo que o YouTube não seja uma má plataforma... Em certas coisas... Mas... Em outras está a deixar muito desejado... Tens... Sim Togo... Eu não estou a criticar o... O teu micro... Se é bom... Se é ruim... Eu não conheço a marca... Eu não vou estar a criticar... Mas... Se tu vires... Ou... Se conseguires... Aprimorar um pouco mais... É porque tu agora estás movido da maneira que estás... Mas se tu vires bem os vídeos antigos... Tu vês que a minha voz é diferente... É claro que cada YouTuber tem a sua configuração do micro... Eu não estou a dizer isso... Mas... Eu creio... Na minha opinião... Que o teu micro... E de quem está aqui comigo... Não sei se... Se já assistiram vídeos do... Do Tuga Brutalidade... Ahm... Dava para mudar ali qualquer coisa... Eu pelo menos senti-se que dava para mudar ali qualquer coisa... Há ali uma pequena configuração que te falta... Para ele ficar bem no ponto... Ou então... Também... Posicionamento para usar o micro talvez... É pá... Qualquer coisa... Mas lá está... Mas isso... Pode ser do agrado dele... Para ele está bom... Entendes? Eu falo por mim... Né? Pronto... Mas é assim... Mas muitas vezes... É assim... Quando nós estamos a... A usar o micro certo... Nós temos que nos posicionar da melhor forma... Para o áudio sair da melhor maneira possível... É assim... Ahm... Não é propriamente... É assim... Nós quando estamos a produzir um conteúdo... Com um microfone certo... Nós temos que... Tentar... Ajustar o microfone... Para ter as melhores condições... De reprodução... Do áudio... Não é propriamente... A forma... Que para nós está bom... Porque nós estamos a produzir conteúdo para o outro... Não estamos a produzir conteúdo para nós... Exatamente... Por isso é que eu sempre... Quando começa a live... Eu digo... Por isso é que quando eu começo a live... Eu pergunto sempre... E estou sempre a dizer... Como é que está o som da minha voz... Como é que está a qualidade... Como é que está... A vossa voz... Como é que está a música... É porque... Estou sempre a matar nisso... Sempre a criticar... Porque eu preservo... Muita qualidade... Para mim não há desculpa... Para não ver a qualidade da coisa... Agora não... Agora eu... Infelizmente o micro... Estragou... Eu... Fim de semana passado... A fazer a live... Apareceu um gelado... Fui desacado um gelado... Em vez de ter desviado bem o microfone... Não... Deixei ficar o microfone numa posição... Pá... Entrou o gelado... Danificou uma coisa... No entanto que eu tenho que... Tive que aumentar... O... O pico... O ganho do... Do microfone... Para vocês me conseguirem ouvir minimamente... Como eu disse... Vocês no Discord... Vocês no Discord... Vocês no Discord... Conseguem... Ahm... Alimentar o... O volume de cada um... Por isso é que vocês para mim... Vocês... Né... Neste caso eu falar para vocês... Ficou tudo bem... Mas eu para a live... Não se ouvia... Vocês falavam... E eu... Parecia que não estava a falar... E eu estava a falar... Entendes? O que você... 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 O Tuga... Eu espero que... Compreendas o que é que eu disse... Não... Não leves a peito... Ahm... São opiniões... Como eu disse... É uma opinião... Não estou a... A criticar... Não estou-te a xingar... Não estou-te a... A coisa... Acho que entendeste... O que é que eu quis dizer... Que é aquilo que falta... Infelizmente realmente... Em muita gente... Ahm... Na comunidade... Tanto falem... No Brasil... Como na... Em Portugal... O Scooty Black está aí... Para a conexão... Toda vida em campo... Ahm... Já vi que sim... O The Games já mandou mensagem no Steam... Oi... Oi... Já está a metade... Oh The Games... Tens de ter cuidado ao puxar... Eu ainda há bocado te falei isso... Há bocado te falei... Tu cagaste para aquilo que eu te disse... Literalmente... Pelo os vistos... Eu vou te dar o teu desconto... Que eu tenho o microzoado... Pode ser que não tenhas o visto... Ahm... Fica a gente... É só uma pergunta... Ahm... O... Ué... O... O Fly está a fazer o trabalho de back-office... É isso? Pelo os vistos... Agora sim virou o moderador... Ahm... Agora sim... Pai... Eu sei que é engraçado... Eu sei que é engraçado... Vocês... Estarem aqui... Me ajudar... Entendes? Mas... Um de vocês... Infelizmente... Tem que se sacrificar... E ficar de fora... Acompanhar... Estás a perceber? É preciso dar membro... Dar-se membro... Qualquer coisa que esteja a correr mal... Ou... Responder no chat... Que é o que o The Games tem estado a fazer... Entendes? Eu não critico... Estás a perceber? Eu sei que vocês também se querem divertir... Vocês estão comigo todos os dias... Até aí tudo bem... Vocês também... Divertem-se comigo fora... Nem? Eu não trago... Ao vivo... Mas... Vocês estão aí... Vocês brincam comigo aí... Nem? Mas quando chega esta ocasião... Tem que ficar sempre um... Um de fora... Para dar cobertura... Porque pode haver alguma coisa... Eventualmente... Por exemplo... Como o Carlos estava a dizer... Que na Twitch está a travarem no Youtube... Não... Que é para eu tentar resolver o problema... Tentar ver se o problema é meu... É mais de alguém... É mais de alguém... Diz? Mas se a Twitch está a travar... Você não pode fazer com isso... Mas não é isso... Pode ser da conexão do Carlos... Entendes? Pode ir lá outra pessoa... Pode ir lá outra pessoa... Ou vocês... Ou o moderador... Ou quem esteja assistindo a Twitch... Dizer se para ela está a travar... Se não está... Em que resolução é que está... Entendes? Eu não tinha dito... Porque eu me estava a travar... Porque eu me estava a travar... Não... Mas... Para lá... A Twitch tem só um problema... Que é aquilo que eu estava a dizer há bocadinho... Mas isso... É um... A Twitch... Exige muitas marcas... Como é que é? A Twitch exige muitas marcas... Olha... Quem falou do avião... Olha ali o avião... Ai... Já passou... Mas a Twitch... Atenção... Que a Twitch... O que acontece na Twitch... É... Ela em si... Enquanto não fôs parceira dela... Ela não te libera certas ferramentas... Entende? Apesar da minha conta ser antiga... Eu ainda estou com os recursos antigos... Não estou com os novos recursos... Eu por acaso... Graças a Deus em termos disso... Eu consegui ficar com alguns recursos da estrutura antiga... Entende? Agora... Da nova estrutura eu não consegui nada... Enquanto eu não fizer aquilo que eles fazem... Para eu conseguir completar... A... A parceria com eles... Eu não posso fazer mais nada... Entende? Mas mesmo assim... Muito bom está a estrutura... Entende? Não... Mas não é essa a questão... Ou seja... Imagina... Para eu... Ou por exemplo... Para eu... A Twitch... A Twitch... Pronto... Existe um quadro de recursos... Ou... Com os vídeos... Aparentemente... Tá bem... Oh... Mas aí... Mas aí uma coisa a te dizer... Oh... Castanheira... É uma coisa de qualidade... Entende? É uma coisa de qualidade, eu estou a streamar lá e tudo mais, eu sei que não tenho capacidade de utilizar o meu computador, para streamar o OBS é nulo, eu preciso de uma placa de captura para começar a fazer streamers, usar como streamer o OBS e os recursos do computador não dá, porque eu estou a rodar a 60 FPS, tudo bonitinho, não tenho lag, não tenho nada, mas eu olho para o painel do OBS, eu vejo o painel de vez em quando é ficar vermelho, agora neste precisamente estou com 3% de quadros perdidos, eu vejo o lag no OBS e eu vou ver a minha live, eu vejo com lag, vejo com travadas, e eu não tenho travadas no meu computador, onde é que há o problema? Está realmente na transmissão, entende? Tem que ser uma placa externa que faça a captura da imagem, porque é a placa de captura que vai fazer então a captura do jogo e ela não vai gerar lag nenhum, porque é ela que está a colher a informação, não está a julgar o meu computador, entende? O meu computador estou a julgar, para além de estar a rotear, ainda está a fazer renderização, ainda está a levar para o YouTube, e neste caso para a Twitch. Sim, 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 sim. Não, mas eu te digo, sim, essa parte eu já percebi, eu sei, essa parte eu já percebi, eu sei que esse vídeo tem que produzir qualidade, e assim porém, mas é, a questão que estou a dizer, é que é assim, ao nível da produção de quem está a assistir, é que eu queria dizer, é assim, exige um bocadinho mais do que é normal, em algumas máquinas travar, por exemplo, já cheguei a fazer testes com Twitch, e sei que algumas pessoas ao que está nem assistindo, eu conseguia, eu ficava a carregar infinitamente, e influenciava, e não sei o quê, ou seja, é assim, exige um bocadinho da máquina, porque pronto, é um bocadinho mais, como eu vou explicar, exigente, do que um vídeo, do que uma live clássica no YouTube, não sei se não estou a fazer entender. Sim, mas o YouTube tem uma estrutura completamente diferente, isso aí tem a ver com os servidores do YouTube. Sim, sim. Enquanto eu, se calhar se for preciso, o servidor do YouTube está aqui em Lisboa, e eu da Twitch tenho em Espanha. Sim, pronto. Mas eu estou só, eu só dizendo que eu estou dizendo, não estou dizendo que é pior. Não estou a dizer, não estou a dizer isso, mas por exemplo, nós temos em Espanha, não temos em Portugal. Não, mas eu não estou a dizer, não estou a dizer mal a Twitch, não estou a dizer que pronto, existe um pouco esse problema, e que o pessoal às vezes pode se queixar que as coisas estejam, pronto, a travar ou algo assim do género. Sim, mas ô Castanheira, mas aí volto a dizer agora, eu não sei, se o problema pode ser meu, pode ser da Twitch, o problema até pode ser meu, até nem ser da Twitch nem do YouTube, o YouTube por exemplo, eu se calhar com meia dúzia de recursos, eu consigo manter uma live e ele consegue reproduzir, ok? E a Twitch não, a Twitch não tem a ferramenta que o YouTube tem, que é o Blu-ray, o... como é que é? O DVR, que grava a live durante 4 horas, aos últimos minutos, tu na Twitch, tu notas isso. Entendeste agora? Também? Sim, sim. Por isso é que ela trava, ela com a trava, trava mesmo, porque ela não tem esse sistema. Mas ela não grava as lives? Não, grava as lives, mas não faz o... voltares para trás. Ah, sim, já sei, já sei. Já sei, já sei. Sim, eu já cheguei a assistir, não dá não. Não dá para voltar para trás, só dá depois, ela depois chega gravado e depois é que dá para ver. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Discuta aí. Por exemplo, o scooty para mim está baixinho, estás a ver? Tem que ir ao lado do Discord e tem que ir ao lado. Não, não está nem baixinho, tá? Está baixo, não está? É o fone de 1,99. Vai dar seu jeitinho. Agora é que não quer parar, vai dar seu jeito em mim no Discord. Vai aumentar. Mas eu estou acompanhando a live e está tudo tranquilo. Os áudios, o áudio do jogo, tudo lá está tranquilo. É, mas é que eu aqui em casa estou a gritar, meu. Entendes? Eu passei bem na live lá e estou a gritar em casa e eu tenho já o pico no máximo. Manda alguém puxar a tartuga. Ô, The Games, puxa a tartuga, se a favor. Mas a tartuga não está com o modo. Se calhar está no telemóvel. Pois também é porque está a mesma coisa. Está no telemóvel. Ah. Quase certeza. Bora lá, estão descer a plataforma. Eu já não me lembro qual é que é. Kappa e ele. Mas a tartuga, depois eu comei por não entender. Oh, a tartuga, ai. Oh, TK, porque eu comei por não entender. Então, tartuga, como é que está isso? Ele deve entrar aí. Ele já entrou? Eita, não conseguiu. É que eu sei do grupo sem querer. Vai vir. Então, Pá, como é que está isso? Já dá para navegar pelas salas aqui, Pai. Eu vou descer ele no ausente para não atrapalhar a live aqui do centro. Tá, tranquilo. Aí eu vou... Pois é. Tá. Beleza? Tá, escute isso. Beleza, força, beleza. Beleza, força aí nisso. Então, Pá, como é que está isso, tartuga? Tá, escutinho. Mas como é que isso aconteceu? É verdade. Não percebi se quer, está muito baixinho logo e nem percebi. Eu vou... Não vi o quê? O que é que eu não vi, The Games? O que é que eu não vi? Eu vi o que tu mandaste. Eu vi o Lutz. És o único que tentado a mandar Lutz, mais ninguém tentado a mandar. Eu há bocado tentei mandar Lutz, mas o The Games já é a terceira vez que eu faço isso. Não, mas eu não consegui há bocado porque tipo, não me abriu no... Tipo, abri o site do Lutz, só que tipo, ele não me dava a opção de seguir o tempo a confirmar no... No e-mail. Pois é, povo, infelizmente é assim. É o dia-a-dia que a gente leva. Vamos ver como é que isto resulta. Depois eu gosto de jogar tudo e mais alguma coisa. Tuga Brutalidade, não sei se ainda estás aí, mas... Espero que não leves a peito o que eu disse. Ok? O que é que é, Jato? Oi? Assim, eu sei que pode parecer muito ali... Se calhar uma ideia estúpida. Não sei se você não te teria a dizer também, se calhar aí, eu não sei. Se você já tem condições para gravar ou não é isso, só para ser útil. Como é que é? Se você já tem condições para gravar. É pá, ter tem. Ah, velho, por que é que eu consigo te trazer aí, se calhar, um, sei lá, um ou dois vídeos, sei lá, de SimCity, por exemplo? SimCity não dá, não dá. SimCity, às jogos, é tal coisa. Isso é a mesma coisa que ETS2 e o mapa TCM. Eu vou acabar, eu vou ficar, eu vou registar os 100%. Eu, por exemplo, as lives de fazer na Twitch, de ETS2, é guardei a máquina e a pipa para cima. Mas eu também vou jantar. Mas as lives na Twitch é de multiplayer e se for preciso de outro mapa, entende? Não vou continuar dos mapas que a gente está, estou com a série aqui montada. Porque já tenho as lives registadas e é uma série, mas acho muito engraçado isso. Posso fazer tipo séries, mas vou fazer tipo em live, meu. Porque farming é a mesma coisa, dá para fazer a mesma, dá para fazer a mesma. Só que se for um jogo pequeno em que tu tenhas o sistema de missões, ou se for daqueles de passares por etapas, isso assim, até aí tudo bem. Por exemplo, uma partida de CS, pá, partida de CS até consegues gravar, cortas os focados que tu já morrestes e começas de novo. Cortas esses focados e vais estar ali os 40 minutos. Porque tu estás a gravar ETS2, ok, são 300 quilómetros. Só que tu vais ter que usar, basicamente, o chitijinho, se tiveres. Porquê? Porque tu não começas a dar dinheiro. Eu tentei comprar o caminhão próprio, tive aquele problema com o caminhão, tive que vender. Eu não consegui fazer o levantamento de dinheiro em condições. Porquê? Por causa das distâncias serem curtas. Entendes? Quem quer fazer uma série em condições de levantamento de dinheiro? Porque eu, se fosse preciso, até o nível 15, eu já tinha, então, realmente, os dois motoristas e os dois caminhões na garagem. E no nível em que eu estou agora, eu, se calhar, no mapa TSM, eu já teria, pelo menos, duas ou três garagens. E eu não tenho duas ou três garagens. Eu lembro-me de eu jogar no modo offline, como é que a coisa ficava. Eu não tenho, não dá, não deu para fazer. Porque o vídeo é muito curto para fazer ali. Porque lá está, o povo não tem paciência para assistir, às vezes, meia hora. Entendes? O pessoal, meninos, o pessoal critica. Entendes? Sim, sim. Para fazer vídeos mais pequenos e tudo mais. E tu lutas ali. Por acaso, temos um novo membro aí da família. Deputado a puxar nas orelhas. Porquê? Porque digo o nome mal das cidades. Olho mal para as horas. Porquê? Porque é tudo a correr. E depois eu também gosto de curtir a paisagem. Eu faço aquilo porque me divirto. Eu também curto as paisagens. Só que vamos... Oh, meninos! Acabam... Acabo por... Se não vir, vai passar batido. Está quieto. Acaba por passar batido. E eu nunca reparei. E se for preciso ver no vídeo de outra pessoa, eu assim, putz, passei ali e nem vi. Entendes? Eu gosto de olhar tudo. Eu não tenho que ir ali. A 150, a 170, é correr para fazer mais rápido. Eu não tenho que fazer isso. Entendes? Eu gosto de ir ali. A minha média sempre foi 110. E é 110 que eu gosto de ir. Eu gosto de ir com o meu caminhão bem equipado. Gosto de ir devagar. Gosto de fazer as minhas manobras. No entanto, a pessoa que mais me conhece, o Tartuga, sabe que eu cheguei a... Antes de ir a esta DLC das cargas de grandes dimensões, eu já jogava. Entendes? Eu próprio fazia isso tudo num portátil. Pai, eu divirto não fazer manobras. Quem tem a carta sabe como é que é. E se tiver o macete das coisas, é divertido. Eu gosto. Eu jogo... Eu, para mim, é um prazer. American Truck, por exemplo, eu já não me sinto à vontade. Porquê? São caminhões que nunca conduzi. Não sei como é que é feito. Entende? No entanto, que eu vejo uma arrasca. Às vezes, para fazer as manobras. Por isso é que eu consigo fazer bem as manobras com a câmara dentro, com aqueles espelhos. É impressionante, mas eu consigo. Um gajo já tem o macete. É prática. É isso também. E não é só a prática do jogo. É mesmo a prática de vida real. Entendes? Sim, 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 sim. Claro que sim. Isso aí é o que mais ajuda. Porque, sendo um simulador, tem que simular o que acontece. Se a pessoa tem prática na realidade, simula. Então, isso vai sair bem. Exatamente. Só instrumento. Apenas, desde que pega a prática na condição, só acaba a sair-se bem. Ah, meninos. A sério. Bom povo. Eu sei quem está a assistir à live. Lá está a ENC. Se mete a música, se não mete. Vocês que estão desse lado, entretenham. Pessoal, podem falar no chat. O pessoal vai ficar aqui. Está aí o The Games. Eu não sei se o The Games vai entrar no Discord. Está aí o... se me das moderador ou não. Posso ter cá. Mas estás no telemóvel ou estás no... Está aí o The Games. O The Games consegue? O The Games consegue? Cadê o moderador de serviço? Acho que não. Eu não consigo. Não, acho que não. Eu não consigo dar moderador. Não consegue? É dar moderadora? Não. Só conseguimos dar membro. Ah, está. Se fica a meu encargo. Está certo. Já está a Sra. Tartuga? Obrigado. Pô, a sério. Vou falando aí. Vou trocando uma ideia. me entretenha um bocado. Eu vou jantar. Porque eu também sou humano. Eu também tenho que jantar, povo. Eu estou de barriga vazia. Eu já vou. O youtuber também janta, né? Eu já vou com quantas horas? Fora é que já tinha feito. Eu já vou com duas horas aqui. Já. Passou a hora de jantar. Eu não jantei. Estás cheio de fome. É que tem que jantar. É que isto foi hoje. Jantar? Isso já eu fiz há duas horas. Mas uma pergunta, T-Cop. Isso existe jantar? Existe, existe. Como eu disse ainda há bocado, só sai amanhã de manhã. Só sai amanhã de manhã. Eu também saio a partir da... É lá para as quatro e tal, assim, da manhã. Não vais comer. Não vais comer. Não. Vou ficar... Vou ficar... Vou ficar gordo agora. Vou ficar gordo. Isso faz mal. Isso faz mal. Vou ficar gordo. Vou só olhar a casa. Vem, já vem. Povo. Quem não estiver na Twitch. Faça favor de ir à Twitch. Subscrever o canal do TK. Não é subscrever. É seguir. É seguir. Escutem. Se possível. Se não for possível. Sigam. Venham ao tal sistema dos lutes. Quando o TK estiver aí. Porque agora é difícil. Para dar mais uma ajudinha até cá, pá. Vá, pô. Vem, vai lá. Já vem, vá. Entendi. Já fui. Voltei. E é sempre bom. Sim, porque isto de agricultor também tem que ir na casa de banho, né? Normalmente não. Normalmente saís do trator e faz-te logo no chão. Bem pôde. Não, é tão. Vais na casa de banho-te a fazer. Então, é bom. Só que tens que andar imenso a pé. Para lá chegar. Não. Não sei se eu sei do trator. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto